3 razões para escolher uma casa de segunda mão em vez de uma nova. Razão 1. Melhorias da casa. Muitas propriedades de segunda mão já vem com este gás, não é necessário construí-lo. Vem com cercas, vem com grades, vem com ar-condicionado e muitas outras coisas que podem ser deixadas como acessórios na casa. Razão número 2. A casa já está construída, o que implica em entrega imediata. Assim, você pode entrar e verificar todos os detalhes da casa, observar se está tudo bem ou errado e usar isso para justificar o preço de venda ou negociar descontos para reparos futuros. E número 3. O preço. O preço de uma casa de segunda mão você sempre pode negociar. Você pode fazer uma proposta e a pessoa dirá se aceita ou não, mas em uma casa nova o preço é fixo e esse é o preço final. Vantagens de comprar casa usada em relação a nova. Ajuda. 69815000. 69815000. Música 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 Música